E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadouro e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo, eu vou trazer 10 posições de um grande investidor. As 10 maiores posições de Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física do Brasil e também um dos mais aclamados e mais respeitados aqui no Brasil. Como a gente já sabe, existem outros grandes investidores, até maiores em patrimônio, mas o que tem maior nome e referência no Brasil é Luiz Barsi Filho. Já fazia muito tempo que eu não trazia as maiores posições da carteira dele. Não que elas tenham se alterado muito, porque eu acho que permanecem muito parecidas ou quase iguais praticamente. Mas a gente tem acesso agora às participações que ele tem. No mês de fevereiro desse ano, 2024, a gente só não tem acesso ao percentual de cada uma delas em específico, mas a gente sabe que são as 10 participações de maior destaque na carteira do mega investidor Luiz Barsi Filho. É uma carteira diversificada com marcas de setores bem distintos que atendem a públicos e demandas em específico. E ele gosta de focar em setores perenes da economia, ou setores que ganham dinheiro sem o público consumir, como o setor de energia elétrica, que você tem que pagar a conta de luz, mesmo não utilizando, ou o setor de seguros, que você paga e reza para não precisar utilizar o seguro. Lembrando que nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra ou de venda, é apenas um vídeo de objetivo informativo para todos vocês que se interessam na participação de grandes investidores. E a décima maior participação está no IRB. E se a gente olhar o comportamento da cotação do IRB, a gente vê que em termos proporcionais, ele abriu o IPO em agosto de 2017, custando R$ 263,00, claro, em termos proporcionais. Na época era outro preço. A ação subiu muito, subiu 371% até janeiro de 2020, chegando a R$ 1.242,00 em termos proporcionais. Com a chegada da pandemia e descoberta da fraude, a empresa caiu 83% de janeiro até março de 2020. Desde então, muitas pessoas acharam que a empresa iria se recuperar e fizeram posições muito grandes e acabaram se prejudicando, porque a ação só caiu ao longo do tempo. Foi caindo cada vez mais, caindo de novo 80 e poucos por cento. Até chegar a uma mínima ali por 2020, 2022, onde foi anunciado o grupamento da empresa, várias notícias muito ruins para a empresa, nos vendidos pesado. A empresa está mostrando sinais de recuperação e vem apresentando uma melhora de 2023 para frente. Então, ela já acumula uma alta de mais de cento e poucos por cento. Porém, ela ainda está muito longe da cotação que foi antigamente. Ela ainda tem que evoluir muito para chegar em um preço interessante. Vamos ver se ela vai conseguir esse efeito de recuperação. Antes de entender um pouco mais sobre o que o IRB Brasil Resseguros faz, é necessário entender o que de fato é uma resseguradora. Sendo ela uma resseguradora empresa, ela fornece produtos de seguros para outras empresas seguradoras. Logo, a companhia atua com as principais linhas de produtos desse mercado. Nesse modo, além de uma importância real para toda a cadeia de negócios, a empresa é referência quando pensamos na América do Sul e principalmente no Brasil no mercado ressegurador. O IRB Brasil possui certas características que impulsionam no seu modelo de negócio com uma autoridade nacional. Pelo menos ela tinha uma autoridade muito forte. Depois dessa fraude, a gente ficou com um certo receio. O mercado está receoso com a empresa. Também o time era bastante técnico. A gente descobriu que não era tanto assim. E hoje já tem uma reestruturação focada em alterar o time para profissionais mais competentes e sérios. Uma base de dados muito forte e um sistema tecnológico muito interessante. Uma moderna infraestrutura de TI para avaliação quantitativa de riscos. E a próxima participação que ele tem na sua carteira de forma relevante está na Suzano, a SUSB3. Olhando o comportamento da Suzano, a gente percebe que desde 2017 ela é uma empresa que pagou bons dividendos e não apresentou solavancos na carteira dos investidores muito forte. A empresa abriu em 2017 chegando a ter uma... Depois da fusão com a Fibre, é claro. Ela já tinha negociação antes. Subiu 260% até 2021. Chegando a uma máxima de R$ 76. Desde então ela não parou de cair. Caiu bastante até abril de 2023. Acumulava queda de 47%. Porém é uma queda não tão forte comparada com os malcaps, por exemplo, que caíram 90%. Depois a empresa subiu e desde então vem acumulando uma alta de 57% na carteira do investidor que montou posição em abril de 2023. É uma empresa que não sobe muito, mas também não causa grandes sustos para o investidor. A Suzano é uma empresa que atua no setor de celulose. Sendo assim, seu foco é a produção e venda de itens derivados dessa commodity. No ramo de celulose, seu modelo de negócios está baseado no plantio de florestas e eucaliptos a fim de gerar um portfólio completo de diversos tipos de papéis e embalagens. Além disto, a Suzano também realiza comercialização da própria celulose crua para outras empresas do segmento ou que a utilizem para algum fim específico. De um modo geral, a companhia possui vantagens competitivas que tornam um diferencial nesse mercado, como maior diversidade de produtos, ampla cobertura geográfica, constantes avanços em pesquisa e desenvolvimento e uma atuação ambiental muito forte. De forma consequente, a Suzano acaba sendo a maior empresa do agronegócio brasileiro. E a próxima participação relevante na carteira de Luiz Barsi está na Taurus, a Tasa Quasso, Taurus Armas. Olhando o comportamento da ação, a gente vê que ela era muito valorizada no passado. Acabou sofrendo dificuldades e piorando cada vez mais de 2013 para frente, caindo mais de 90% e andando de lado durante muitos e muitos anos. Desde 2014 até 2020, mais ou menos, ela estava num preço lá embaixo. Começou a mostrar reação após o governo Bolsonaro entrar no poder. Isso não quer dizer que tenha a ver com isso propriamente, mas a empresa melhorou muito, acumulando uma alta muito forte de mais de 1.000% com relação ao fundo. Mas desde 2021, a empresa não mostrou uma evolução nas suas cotações. A empresa acumula uma queda de 54% desde 2021 e não mostra mais sinais de recuperação apesar de pagar bons dividendos. Quem sabe seja por isso que Luiz Barsi esteja montando posição para ganhar cada vez mais dividendos, porque a empresa ainda continua sendo uma empresa lucrativa. Taurus Armas é uma empresa que atua no segmento de bens industriais, armas e equipamentos, especializada na fabricação de armas e acessórios, capacetes, containers e plásticos e além disso também possui atuação na moldagem por injeção de metal, Metal Injection Molding, MIM. A companhia brasileira de cartuchos, empresa de controle estatal até 2014, é a principal acionista da Taurus. No Brasil, a Taurus possui três plantas, sendo duas sediadas em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, uma no Paraná e a outra nos Estados Unidos. Ao todo, a empresa exporta para mais de 100 países. E a próxima empresa relevante de Barça é a Vibra, a Vibra Energia. Olhando o comportamento da cotação, a gente vê que em 2017 custava 16 reais, subiu para 30 reais, caiu muito, caiu praticamente pela metade na pandemia, subiu de volta para os 30 em 2021 e vem caindo muito, caiu até abril de 2023, caiu demais, ela saiu de 29 reais para custar apenas 13 reais e agora está se recuperando novamente, acumulando uma alta de 90%. Então, as posições que Barça montou ali entre 2022 e 2023 podem estar dando frutos interessantes na carteira de um mega investidor. A Vibra Energia, anteriormente denominada BR Distribuidora, atua na distribuição e comercialização de combustíveis provenientes do petróleo e biocombustíveis. Além disso, também distribui e comercializa produtos químicos, emulsões asfálticas e lubrificantes. Com sede no Rio de Janeiro, a companhia foi fundada em 71 como subsidiária da Petrobras, sendo privatizada só em 2019. A companhia está presente em todos os estados do Brasil, contando com 43 postos de operação própria e 25 bases de participação societária. Ela também possui armazenamento em 16 postos, com terceiros e 8 operadoras de logística. Além disso, está presente em 88 aeroportos nas 5 regiões do Brasil inteiro. E outra participação relevante está na AES Brasil, a antiga geradora Tietê. Olhando o comportamento da ação, parece ser uma das piores em performance na carteira de Barça. Em 2021, custava R$ 16,00, caiu muito até 2022, chegando a R$ 9,00, depois voltou a subir para os R$ 12,00 e vem oscilando entre os R$ 10,00 e os R$ 12,00. Porém, agora já está custando R$ 9,84. Ela acumula uma desvalorização de 40% desde 2021, quando ela se tornou a AES Brasil. Vamos ver se ela vai mostrar resultados melhores no futuro. A AES Brasil existe há 20 anos no mercado brasileiro e é uma geradora de energia elétrica 100% renovável. A única companhia do setor elétrico na América Latina com classificação ISG nível 3A no MSCI, um dos principais rankings de avaliação da resiliência de uma empresa com riscos ambientais, sociais e de governança. A ASG, a AS Sul, distribuidora de energia SA, é uma concessionária de serviço público de energia elétrica que integrava o Grupo AES Brasil. Já atendeu a 118 municípios das regiões centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul, onde ela está presente desde 1997. Em questão de números, a empresa já atingiu mais de 1.600 colaboradores, 1.3 milhões de unidades consumidoras, 3.7 milhões de pessoas atendidas, 118 municípios, etc. Vários pontos positivos para a AS Brasil. Outra posição relevante na carteira de Barsi, que começou pequena e é um dos maiores cases de sucesso, se não é o maior case de sucesso de Barsi, é a Unipar, a Unip6. A Unipar, no momento que eu gravo esse vídeo, está custando R$ 65,00. Ela custou já R$ 100 e poucos a pouquíssimo tempo. Em 2022, ela estava R$ 114,00 e desde então acumula uma queda de 43%. Deve ter abalado muito a carteira de Barsi, já que é uma posição significante na carteira do mega investidor e que gera muitos dividendos para ele. exatamente por isso que ele mantém posição e possivelmente pode estar até comprando mais ações de Unipar participações. A Unipar Carboclore é uma empresa brasileira que atua no segmento químico e petroquímico, contribuindo com o desenvolvimento industrial do Brasil. Foi fundada em 69 e a empresa possui unidades no estado de São Paulo e também na Argentina. A empresa se consolidou na produção de cloro e soda, reconhecida posteriormente como a maior produtora da América do Sul, além de especializar na produção de PVC, ocupando atualmente o segundo lugar de produção. Com cerca de 1.400 colaboradores, a Unipar também se orgulha de possuir classe certificação internacional e garante credibilidade da empresa no seu ramo de atuação. Seus produtos são insumos para diversos ramos da indústria, como a indústria têxtil, de bebidas, construção civil e outros setores. E a próxima posição que eu vou falar é da Klabin, muito famosa na carteira de Barsi, uma das preferidas do mega investidor. Olhando o comportamento da ação, a gente vê que ela vem lateralizando e até subindo ao longo do tempo, aos poucos. Considerando os últimos 365 dias, a empresa está subindo 36%. A empresa já custou em 2021 30 reais. Caiu muito, chegou a uma mínima mais ou menos de 17 reais em abril de 2023 e vem se recuperando, já acumulando uma alta de 40%. Com relação à mínima, claro. Sem falar os dividendos muito interessantes que ela sempre pagou ao longo da sua história. A Klabin atua na produção e exportação de papéis e celulose, oferecendo produtos que englobam toda a cadeia produtiva, da extração até o produto final. A empresa conta com 24 fábricas no Brasil, e uma na Argentina, onde produz e comercializa dezenas de produtos, tais como embalagens de papelão do lado, celulose, sacos industriais e papéis e cartões para embalagens. Além do produto final, a Klabin também comercializa madeira em toras, já que é proprietária das florestas onde o próprio plantio é feito. Atualmente, a atuação da empresa é dividida em quatro segmentos principais, florestal, celulose, papéis e embalagens. E a próxima ação de destaque de Barça está na Eternite, a Ether 3. A Eternite, no momento grave, se vinha de custos da R$ 7,31, mas ela já se recuperou, ela estava para falir em 2019, custando R$ 1,00 e pouquinho, subiu muito, subiu mais de 1.700%, chegando a R$ 32,00 num pico de junho de 2021. E desde então vem caindo muito, caindo 77% com relação ao pico e chegando muito próximo das suas mínimas de muito tempo, custando apenas R$ 7,31 no momento que eu gravo este vídeo. E a próxima ação que eu vou falar de Barça está na Eletrobras. A Eletrobras vem subindo 23% nos últimos 365 dias. A empresa vem oscilando bastante. Ela custava R$ 44,00 em 2019, caiu para R$ 21,00 com a pandemia, subiu até os R$ 39,00 e vem oscilando muito, ela fica sempre batendo os R$ 45,00, aí volta para os R$ 30,00, aí vai para os R$ 48,00, volta para os R$ 30,00 e fica mantendo esse padrão ao longo do tempo. Vamos ver se essas ações destravam o valor no futuro. As Centrais Elétricas Brasileiras ou simplesmente a Eletrobras é uma holding nacional de capital aberto especializada no segmento de energia elétrica. Por ser uma companhia de capital aberto, o governo federal pelo menos detinha no passado todo o domínio da empresa. Ainda ele tem uma participação, mas ela foi privatizada recentemente, não foi aquela privatização, mas foi uma privatização. Atualmente, a companhia detém um terço de toda a produção de energia do Brasil, onde atua por meio de subsidiárias que trabalham na produção, transmissão e comercialização de energia elétrica. E a posição mais relevante na carteira de Barça está no Banco do Brasil BBAS3, ainda mais depois de toda a valorização e pagamento de dividendos que ele vem apresentando. O Barça, inclusive, é conhecido por ser o maior acionista pessoa física do banco já faz muito tempo. O banco custava R$ 53,00 antes da pandemia. Veio a pandemia, caiu para R$ 25,00, R$ 28,00, R$ 29,00 e ficou muito tempo subindo para os R$ 36,00 e voltando para os R$ 29,00. Muitos nem acreditavam na valorização da empresa, até que a partir de 2022, a empresa começou a mostrar sinais de alta e ela acumula uma alta de 100% desde essa data. Então, imagine, a ação basicamente dobrou de preço e pagou um caminhão de dividendos para os seus acionistas e continua sendo uma empresa barata, mostrando ser um excelente investimento para todo mundo. Muitas pessoas se influenciaram com o Barça e diferente de IRB que prejudicou muitos e isso ajudou muitos para o Banco do Brasil. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.